Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vim trazer para vocês quais são os 5 livros que me fizeram chorar. Os livros que mais me fizeram ir às lágrimas. E eu queria compartilhar com vocês quais foram esses 5 livros. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu curtir se você gosta desse tipo de vídeo para eu saber e trazer outros com o mesmo tema, do mesmo estilo. É novo por aqui, está chegando agora. Já se inscreva porque o conteúdo aqui é legal e eu estou tentando crescer sempre mais, melhorar sempre mais. Então seja bem-vindo ao canal. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Um dos primeiros livros que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria contar para vocês que me fez chorar, que me fez ir às lágrimas, foi uma das minhas últimas leituras, assim, tristes é o livro Nossa Música. A capa vai aparecer aqui para vocês e foi uma leitura muito triste, uma leitura muito dramática e uma leitura que se você ainda não fez, faça, gente, porque vale muito a pena. Realmente foi um livro que me despedaçou, sabe? Mexeu comigo e até hoje eu fico pensando na história desse livro, na história desses personagens. É um livro sensacional. Eu vou deixar o link aqui no box de informação da resenha que eu fiz lá no blog. Se você ainda não foi lá conferir essa resenha, vá, confere, porque é uma leitura sensacional, gente. E eu sobre indico para vocês. É um livro que vai tratar sobre assuntos familiares, vai tratar sobre traição, vai tratar sobre amores que você acha que já passou, mas que volta e volta com força total. Vai ter esse drama de família mesmo, de filho. E vai ter um acidente e a pessoa em questão tem que decidir, uma coisa muito complicada, sabe? Muito difícil. E a gente torce, a gente chora, a gente se emociona muito e é um livro que eu super indico para vocês. O outro livro que eu não poderia deixar passar é A Cidade do Sol. Eu já falei desse livro aqui milhares e milhares de vezes. É o meu queridinho, é um livro que eu vou levar para a vida. É um livro que eu preciso reler, porque é uma leitura emocionante, é uma leitura tensa, é uma leitura que mexe com seus sentimentos, que mexe muito com você, que vai falar sobre violência, vai falar sobre guerra, da força da mulher, sabe? Exatamente isso, da força da mulher. O quanto a mulher pode ser forte, até quanto ela pode ser forte. E é um livro sensacional, é um livro que mexe comigo até hoje. Eu já li ele tem bastante tempo, já tem uns 3 ou 4 anos que eu fiz a leitura desse livro. E é um livro que eu vou levar para a vida com certeza. Se você ainda não leu A Cidade do Sol, gente, leia, porque é um ensinamento gigantesco. Eu sou apaixonada nesse livro e eu sempre indico para todo mundo. O outro livro não é ficção, é pura realidade da nossa história, da nossa história brasileira, que é Holocausto Brasileiro. É um livro que, pelo amor de Deus, se você ainda não leu, se você ainda nem sabe do que se trata, procure saber, vá atrás desse livro, porque é um livro que todos precisamos ler. É um livro que precisa entrar para as escolas, sabe? Isso é obrigatório essa leitura nas escolas. Porque foi a nossa realidade, foi... É uma coisa que aconteceu aí no Brasil, é uma coisa que aconteceu em Minas Gerais, no hospício de Barbacena. E é uma crueldade, foi uma crueldade terrível. É um livro que a gente precisa ver sim, precisa saber da realidade e precisa ser levado, precisa ser espalhado aí pelo mundo afora, porque foi um livro que mexeu demais comigo. Eu chorei horrores, principalmente pelos relatos e pelas imagens que contém nesse livro. Então, se você ainda não leu, leia, porque é uma leitura super válida, é uma leitura que, com certeza, você vai levar para a vida e vai aprender muito com ela. O quarto livro que eu queria indicar para vocês, que eu queria falar, que eu também chorei horrores, foi Proibido. É um livro bem polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não quer ler de jeito nenhum, tem gente que morre de vontade de ler. É um assunto bem polêmico mesmo, sabe? Que é a história do amor de dois irmãos. É esse amor, não tem cabimento, né? Existir. Mas, a partir do momento que você lê, que você se aprofunda mais nessa leitura, que você tenta entender os dois lados, tanto do irmão quanto da irmã, que você entra nesse mundo dos dois e presta atenção na família, no que há ao redor dos dois, você... não é que você concorda, mas você compreende um pouco mais o porquê que os dois se apaixonam, o porquê que existe esse amor entre os dois. É um livro que me levou às lágrimas, sim. É um livro que eu gostei, me emocionei bastante lendo. E eu indico pra quem quer ler um livro que tenha realmente um assunto polêmico, né? Então, se você ainda não leu, tem curiosidade, mas tem um pé atrás, dá uma chance. Leia, leia de mente aberta, coração aberto, que provavelmente você vai gostar. E por último, mas não menos importante, eu tinha que contar pra vocês o outro livro que me fez, e as lágrimas, que foi para sempre Alice. É um drama familiar também. A mulher tem... a Alice, né? Tem Alzheimer. E você vê essa doença se manifestando nela com tão pouca idade, você vê essa doença chegando aos pouquinhos ali, se filtrando nessa família tão querida, tão bonita, e essa mulher tão cheia de vida, tão inteligente, sabe? E ela se definhando aos poucos, a família também. Esse sofrimento dessa família e dela é uma coisa absurda, é uma coisa que mexe muito com você. Quem já teve essa doença aí, quem tem essa doença em alguém da família, sabe do que eu estou falando. É uma coisa muito difícil, muito triste de você lidar, sabe? Com um ente querido. Então, se você ainda não leu esse livro, se você não leu ainda, para sempre Alice, leia, porque é uma leitura também bem válida. É uma leitura que você aprende muito, e que você fica realmente emocionado, fica tocado, e fica bem ali. Parece que você está dentro daquela família, parece que você está dentro ali, junto com aqueles personagens. Eu super indico essa leitura também. É uma leitura triste, mas válida. É uma leitura que traz pra gente muitos ensinamentos também. Então, é isso, gente. Esses foram os cinco livros que eu queria indicar pra vocês. Livros pra quem gosta de chorar, dramas pra quem gosta de dramas, e leituras que vão mexer com você de uma forma ou de outra, e que vão te ensinar muito. Toda leitura ensina muito, mas essas mexem com a gente, fazem a gente pensar e repensar na vida. Então, se você já leu algum desses livros, me conte aqui o que achou, me dê sugestões aí de outros livros que façam a gente chorar também. Dramas. Eu gosto de dramas, eu gosto de ler livros que mexem ali com a gente, que fazem a gente pensar bastante. Então, me indiquem livros aí que eu vou gostar muito, tá bom? Eu vou deixar o link dos livros que eu mencionei aqui no box de informação, e comprando que esses links vocês ajudam muito a manter o canal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtinho, compartilhe com seus amigos, e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.